Estou farta Farta do teu toque Farta do teu cheiro Farta do teu sabor Bem amargo Farta do teu beijo Farta da tua voz Com o ronco das noites mal dormidas Te chalei eu não suporto mais por ti Não me importo mais Não quero teu corpo Nem tua barba Teus amigos não suporto mais Nem sei como tu és capaz De trocar a dama que tens Por gente baixa E descobri que ainda Me traz e queres que eu te ame Mas não Eu não, não vou Mas porquê Te deixo ir Ou porquê Eu não vou Meu coração E que não fique sequer um tostão Para que tu te lembres Não é fácil Não é fácil Não é fácil Chores do jeito que eu chorei Para que penses como eu pensei Não é fácil O que a gente faz Tu quebraste Meu coração Meu coração E que não fique sequer um tostão Não é fácil Não é fácil E que não fique sequer um tostão E que não fique sequer um tostão